Oi Night Lover Tupi Tupi Natal gente Obrigada Food for Moon Rafa Costa, obrigada pelos likes Andrei, Andrei, oi tudo bem Andrei Anjos da Noite Olá Anjos da Noite Gente me sigam, me sigam por favor Me sigam, me sigam, desculpa É seu nome de TikTok, vão lá seguir Obrigada pelos likes Quando chegámos a 50 mil vamos fazer uma dança Que já tínhamos prometido isso Obrigada pelos likes Olá Maggie Tapa e Tapa na tela. Sim. Olá, Jorge. Jorge. Vamos ver uma dancinha. As duas, Gabriel. Vamos ver música também. E vamos celebrar os 50. Jesus, já estamos nos 50 likes. Gente, calma, calma. Vamos fazer a dança. Sim, a gente vai fazer a dança. Cotó, obrigada pelos likes. Tapa e Tapa na tela. E aí, olá, bota, Lick. Gente, anda. Vamos ver. Calma, não, calma, calma. Calma, calma, não é aqui. Vocês estão de um daveiro. 1, 2, 3 e vai. Pronto. Já tá. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, já faltam 6 minutos. Então a gente vai acabar a live. Deixem a música. Não, não. Não podemos deixar. 2021, claro.